Só acrescentando que o rapaz não fugiu do local, ele não tinha bebido nada com álcool, ingerido nada alcoólico, ele estava lá no local, ele disse, olha, faltou freio pela idade do carro, acredito que isso tenha sido o motivo. E uma das vítimas que foi atropelada na parada de ônibus, a cozinheira Cleomara das Neves Alencar não resistiu, os graves ferimentos e acabou morrendo no hospital do pronto-socorro 28 de agosto. Lamentamos pela família, é triste, imagina dar essa notícia para a família em casa, esperando a cozinheira voltar do trabalho, e tem uma notícia triste dessa. Eu vou aproveitar esse recado aqui, pode tirar, e eu queria conversar um minuto com vocês que entregam comida, que faz delivery em cima de uma moto. Eu queria só um minuto da atenção de vocês. Ô garotada, eu já tive a idade de vocês. Garotada, eu já tive moto. Garotada, eu já caí e quase matava a minha própria filha. A velocidade que vocês estão correndo, que vocês estão dentro da cidade, vocês estão arriscando o pescoço de vocês. Eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que sua vida vale mais do que o cachê de uma entrega de um sanduíche ou de uma pizza. A sua vida vale muito mais. Sua mãe está te esperando, teu pai está te esperando, tua mulher, teus filhos estão te esperando, a velocidade que vocês passam nas ruas de Manaus é absurda. E outra, é muita coragem de vocês, sabe? Ah, se queira, a gente é jovem. Jovem morre, jovem também morre, criança recém-nascida morre. Um minuto de vocês, um minuto. Moto é muito bom, econômica, liberdade, vento no rosto, sabe? Dá para ganhar dinheiro com ela, dá para usar, é uma ferramenta de trabalho hoje importantíssima. Mas eu queria que você tomasse cuidado. Eu sei que muitos aí estão entrando aqui e saindo aqui, mas eu estou falando como o pai, eu estou falando como o avô, sabe? Não deixa chegar essa notícia triste como chegou essa em casa, não. Ah, morreu. Ah, quebrou o pescoço. Ah, caiu. Eu peço, toma cuidado. Não estou pedindo para você fazer nada de mais, não. Diminuiu essa velocidade, você vai me dar razão, você vai dizer, não vale a pena. Não, se queira, mas se eu não entregar logo eu não faturo. Vai faturar, do mesmo jeito. Vai faturar. Te garanto uma coisa, sua vida vale mais do que um sanduíche, do que uma barca de sushi ou uma pizza. Vale muito mais. Viu? Olha, uma informação boa que está chegando aqui agora. O que é que é, Elis? Hum. Hum. Notícia fresquinha, bacana. Neste final de semana, olha as abordagens acontecendo. Vamos agradecer Coronel Norte. Coronel Bonatis. Mansur. O Vitor Mansur. Olha aí o jovem dando resultado, Vitor Mansur. Em 40 abordagens. Em 40 abordagens. Foram 30, foi isso, Elis? Espera aí, desculpa. Várias abordagens. 40 foram prendidos. Tudo na cana e dirigindo. Nada. Cidade sem lei. Aqui eu ando de farol apagado. Aqui eu ando na cachaça, estou nem aí. Sabe? Já me avisaram que a lei seca está ali. Se liga que agora tem umas armadilhas bacanas, viu? Tá? 13 se recusaram a fazer o bafômetro. Mas tem que ir para a delegacia. Não é? Então, que bacana. Que bom. Continuem assim. Está salvando vidas. Vidas. E você que está reclamando é porque, graças a Deus, sua família nunca teve ninguém atropelado. Imagine sua mãe na calçada sem ter nada a ver com a cachaça de um vagabundo despreguiçoso e vem um cara com um carro e sobe na calçada e mata tua mãe. Pensa assim. Pensa nos teus. Já que você não pensa nos outros, pensa nos seus. Pensa assim. E a você, motociclista, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Juízo, moçada. Juízo. Que o Senhor Jesus Cristo proteja vocês. Viu? Vamos ganhar dinheiro? Bora. Vamos trabalhar? Bora. Vamos aproveitar a oportunidade? Bora. Agora, a vida vale mais. A sua vida vale mais. E bota na sua cabeça. Tem gente te esperando. Assim que você terminar a sua missão da noite, do dia, tem gente te esperando. Olha, cadê o papai? Chegou. Chegou. E o teu filho vai crescer. Meu pai é um vitorioso. Meu pai é trabalhador. Era a crise rolando, a pandemia. Meu pai caiu a peste, entregando comida, 24 horas. Ali meu pai é rochedo, orgulho. Meu pai, minha mãe também, motor ciclista. Eu quero que eles tenham orgulho de você. Boas lembranças. E não dizer, meu pai morreu. De que? Entregando comida. Não. Deus o livre. Deus o livre. Não quero isso pra você, não pra ninguém não. Viu?